Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo sofrem com as chuvas e o Rio Grande do Sul com a seca. O governo federal aguarda um pedido formal dos estados para liberar recursos para reduzir as consequências desses desastres naturais na vida da população. Minas Gerais é o estado mais atingido pelas enchentes do começo deste ano. 53 municípios mineiros já decretaram estado de emergência e outras 109 cidades estão afetadas. De acordo com a Defesa Civil Estadual, 75 pontes foram destruídas, 5 mortes já foram confirmadas e 10 mil pessoas estão desabregadas. No Rio de Janeiro, as fortes chuvas que atingem a região serrana do estado já deixaram 12 mil pessoas sem casa. O governo federal está esperando o pedido formal dos estados mais atingidos pelas chuvas do começo deste ano para liberar os recursos. O dinheiro vai ser utilizado para auxiliar as famílias desabrigadas e desalojadas e para a reconstrução da infraestrutura nas cidades mais afetadas pelas enchentes. São 450 milhões de reais previstos numa medida provisória assinada pela presidenta Dilma Rousseff no final do ano passado. Técnicos também estão sendo deslocados para o Rio de Janeiro e Minas Gerais para auxiliar no monitoramento das chuvas. Em Minas Gerais choveu 800 milímetros em dezembro. É a maior chuva de um século na região. Portanto, não é fácil enfrentar os desafios dos extremos climáticos. O Brasil está se preparando para isso. O Semadem, que é o nosso centro de monitoramento e alerta com desastres naturais, tem feito todos os alertas, tem acertado integralmente na sua previsão. E a tecnologia que nós estamos usando, satélites, radares, pluviômetros, hidromes, ajuda muito. Já temos 51 cidades na plataforma, no software, que combina a previsão com análise geotécnica. E precisamos avançar muito ainda na análise geotécnica e, evidentemente, em outras políticas urbanas, porque a população que está exposta em áreas de risco, nós precisamos de soluções mais estruturantes. Mas, além das chuvas, outra preocupação do governo é com a seca no sul do país. 37 cidades catarinenses e 42 municípios gaúchos sofrem com a estiagem. No ano passado, o Ministério da Integração ajudou naquele momento crítico da estiagem, lá na metade sul do Rio Grande do Sul, com recursos superiores a 20 milhões de reais. E esse ano, de novo, se for necessário, o Ministério se fará presente, sobretudo para a construção de cisternas, oferta de água, assistentes aos pequenos produtores. O governo federal leva, em média, 10 dias para liberar recursos para estados atingidos pela seca ou pelas chuvas. A liberação do dinheiro ocorre de forma parcelada, mas isso só ocorre quando o estado atingido faz um pedido formal à Secretaria Nacional de Defesa Civil. Legenda Adriana Zanotto